Fala torcida do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Desabafou ao vivo, notícia do SPFC-Ceni diz que a atuação do SPFC foi péssima. Rogério Ceni classificou como, péssima, a atuação do São Paulo na derrota por 3 a 1 para o Atlético Gol, nesta quinta-feira, primeiro, no estádio Serra Dourada, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Já não tem mais motivação, é obrigação. Nós temos de ganhar, nós temos de classificar. Pela péssima partida que fizemos hoje, se tornou uma obrigação realmente a gente classificar o São Paulo. Então não tem motivação, é colocar 50, 60 mil pessoas no Morumbi e nós temos de jogar tecnicamente o nosso melhor para conseguir oportunidades de gol, pressionar desde o início que é o que nós vamos fazer, explicou Ceni. O treinador tricolor não culpou a expulsão de Igor Gomes, mas ressaltou que o Meia cometeu um erro que comprometeu a partida do time em Goiânia. Foi preponderante como qualquer expulsão. Jogar com um jogador a menos num campo grande, pesado como esse, dificulta bastante, né? Nós já tínhamos vivido essa experiência no Chile contra a Católica, nas oitavas de final da Sul-Americana. Mas eu acho que não jogamos bem hoje além de tudo. Eu acho que nós jogamos muito mal. Foi um dos piores jogos individualmente falando. Quando estávamos 11 contra 11 começamos bem, até os primeiros 10 minutos. Depois sofremos o gol. O Luciano acaba empatando. Logo depois veio a expulsão do Igor, afirmou o comandante São Paulino. Questionado sobre a influência das críticas dos torcedores no rendimento de Igor Gomes, Seny enfatizou que o jogador errou, mas não relacionou isso com as críticas que Igor vem recebendo. É logicamente que quando você joga sob vaias é sempre mais complicado, você perde um pouco a confiança. Eu acho que o lance não tem nada a ver. O lance independe disso, tá? O lance foi um erro dele mesmo. Ele tinha um cartão amarelo, não podia dar o carrinho naquele momento de meio campo. Eu acho que o lado psicológico nesse caso não influencia. De resto pode ser, logicamente, no rendimento do jogo, mas não o lance crucial. Eu acho que não tem isso, não tem nada a ver. Infelizmente ele cometeu um erro como todos nós já cometemos durante a carreira e o jogo ficou mais complicado através disso, explicou Rogério. Apesar de saber que o resultado é difícil, Seny confia no volume de jogo que a equipe tem criado nos últimos jogos, mas ressaltou que é preciso ser eficiente para conseguir a classificação para a final da Copa Sul-Americana. Se a gente criar tanto quanto criou contra os últimos adversários, com exceção de hoje, mas como a gente criou contra o Flamengo, quanto a gente criou contra contra Santos, como a gente criou nos últimos jogos no Morumbi. Nós temos que dar essas oportunidades para que os atacantes consigam fazer os gols. Espero o apoio do torcedor e que o time tenha consciência do que precisa fazer para reverter o resultado. Nós temos a obrigação de levar o São Paulo à final da competição, pediu. O São Paulo enfrenta o Atlético Go na semana que vem, na quinta-feira, 8. Para avançar a semifinal, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença, no Morumbi. Vantagem tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis. O time goiano pode perder por um gol de diferença. Quem avançar para a final pega a Independiente Del Valle AQU ou Melgar Pê. Antes disso, o São Paulo pega o Cuiabá no domingo, 4, às 19 horas, fora de casa. Confira a coletiva completa de Rogério Seny. Expulsão de Igor Gomes. Jogar com um jogador a menos num campo grande, pesado como esse, dificulta bastante, né? Nós já tínhamos vivido essa experiência no Chile contra a Católica, nas oitavas de final da Sul-Americana. Mas eu acho que não jogamos bem hoje além de tudo. Eu acho que nós jogamos muito mal. Foi um dos piores jogos individualmente falando. Quando estávamos 11 contra 11 começamos bem, até os primeiros 10 minutos. Depois sofremos o gol. O Luciano acaba empatando. Logo depois veio a expulsão do Igor. E a única certeza que eu tenho é que nós vamos ter o apoio do nosso torcedor. Temos 90 minutos no Morumbi para reverter e, de uma maneira ou de outra, nós vamos ter que conseguir. Então nós vamos trabalhar para isso. Para que na quinta-feira que vem a gente possa reverter esse quadro e ao final do jogo a gente possa estar classificado para a final da competição. Logicamente que quando você joga sob vaias, é sempre mais complicado pois você perde um pouco da confiança. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor muito. Obrigado. Cartão vermelho. Acho que o lance da expulsão não tem nada a ver. O lance independe disso, tá? O lance foi um erro dele mesmo. Ele tinha um cartão amarelo, não podia dar o carrinho naquele momento de meio campo. Eu acho que o lado psicológico nesse caso não influencia. De resto pode ser, logicamente, no rendimento do jogo, mas não o lance crucial. Infelizmente ele cometeu um erro como todos nós já cometemos durante a carreira e o jogo ficou mais complicado através disso. Mas repito, agora o intuito não é como nós vamos virar esse jogo no Morumbi. Nós temos que virar e temos condições para que isso aconteça. Então para nós esse é o principal foco que a gente tem que ter hoje. Ausência de bustos. Como é que eu vou pôr o Nahuel bustos em um dia que está com um jogador a menos? Jogador que estava há dois meses parado. Eu observo no dia a dia, vejo quem treina no dia a dia por isso eu faço as escolhas. Estratégia após a expulsão. Nós baixamos para um quatro, três, dois. Distribuímos no meio de campo com o Patrick. Colocamos o Wellington que tem mais qualidade física para aguentar a linha, defensiva, e abrimos mão de um zagueiro. E mantivemos Luciano e Caleri até os 15 minutos do segundo tempo. E depois completamos a linha de quatro com Marcos Guilherme para ele e Patrick, com um pouco mais de força, para tentar não sofrer os gols, deixando Caleri para disputar essa bola mais à frente. Depois colocamos o Alisson por dentro, para formar essa linha. Uma pena que nós erramos muito. Jogamos muito mal. Essa é a verdade. Em jogo de semifinal de Copa, você não pode cometer tantos erros, nem jogar tão mal. Agora nós temos de vislumbrar o que é que nós precisamos fazer lá no Morumbi para tirar essa diferença. Rodízio no gol e sufoco no brasileiro. Pretendo ganhar os próximos jogos da maneira como for escalado, a maneira como for escolhido. Nós temos que ter um jogo em menos de 72 horas em Cuiabá e depois temos esse jogo da volta contra o Atlético Go. Nós estamos apertados com a pontuação no Campeonato Brasileiro e nós temos um jogo que se tornou mais difícil no Morumbi. Porém, não é impossível reverter. Então, nós vamos escolher o que for melhor para esses dois jogos. Obrigação de ir para a final. Já não tem mais motivação, é obrigação. Nós temos de ganhar, nós temos de classificar. Pela péssima partida que fizemos hoje, se tornou uma obrigação realmente a gente classificar o São Paulo. Serão 50, 60, 70 mil pessoas do Morumbi e nós temos de jogar tecnicamente o nosso melhor para conseguir oportunidades de gol, pressionar desde o início que é o que nós vamos fazer. Se a gente criar tanto quanto criou quanto os últimos adversários, com exceção de hoje, mas como a gente criou contra o Flamengo, quando a gente criou contra contra Santos, como a gente criou nos últimos jogos no Morumbi. Nós temos que dar essas oportunidades para que os atacantes consigam fazer os gols Morumbi lotado e espero o apoio do torcedor e que o time tenha consciência de que nós precisamos fazer com que São Paulo reverta o resultado. Nós temos a obrigação de levar o São Paulo à final da competição. E aí, torcedor do Tricolor, sua opinião é muito importante. Qual mensagem de carinho você deixaria para o Rogério Ceni? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você. E aí, torcedor do Tricolor, sua opinião é muito importante para o goleão. Tcham! Tcham! Tcham!